Antes que eu sei Os nossos momentos de amor No dia em que você me deixou E foi viver com outro Pensando bem Pra viver a sua vida Não vai chorar arrependida Me pedindo pra voltar Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Que só me fez maltratar Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Que só me fez chorar Melhor assim Foi você quem escolheu E o culpado não fui eu De ter mandado você embora Se hoje chora Se hoje chora Com vontade de voltar Escute o que eu vou te falar Por favor Me deixa em paz Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Que só me fez maltratar Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Que só me fez chorar Melhor assim Foi você quem escolheu E o culpado E o culpado não fui eu E o culpado não fui eu E ter mandado você embora Se hoje chora Se hoje chora Com vontade de voltar Escute o que eu vou te falar Por favor Me deixa em paz Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Que só me fez maltratar Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Que só me fez chorar Não quero mais Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Que só me fez maltratar Não quero mais Lembrar o que passou Eu quero esquecer esse amor Eu quero esquecer esse amor Eu quero esquecer esse amor Eu quero esquecer esse amor